Música Rumo a um novo espaço eu vou Possecado pelo poder que eu carrego Em minhas mãos posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos, pois nunca estou Satisfeito, você cairá Mas se acreditar, antes mesmo de tocar o chão Você vai se levar, as asas vão se abrir E vão te levar para um novo chão Você vai ver Você precisa derrubar, as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir, como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar